Covid-19, uma nova realidade. O Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 terá quatro fases. Em cada etapa serão atendidos determinados tipos de públicos escolhidos a partir do risco da evolução para quadros graves diante da infecção, da exposição ao vírus e de aspectos epidemiológicos da manifestação da pandemia no país. Em outubro, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, sinalizou que pretende comprar doses da vacina contra a Covid-19 assim que estiverem disponíveis. O prefeito também fez contato com o Instituto Butantan, que já submeteu documentos preliminares para registro da Coronavac, uma das vacinas mais promissoras do mundo. Até o momento, nenhuma vacina obteve ainda a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Apoio Prefeitura de Manaus UNA 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 U